Oi, Brunos, olha só, a PRF prendeu um homem por direção perigosa, desobediência e receptação lá em Ceilândia. O que acontece? Eles estavam fazendo uma fiscalização de rotina na BR-070 lá em Ceilândia, quando eles pediram para esse homem parar, deram ordem de parada, e aí ele não parou, desobedeceu, começou a fugir. Essa fuga durou cerca de 5 quilômetros. Ele, inclusive, estava ali, como eu disse, na direção perigosa, colocou a vida de outras pessoas em risco e só parou quando a caminhonete caiu em uma ribanceira. Ele abandonou o veículo, saiu correndo, tentou fugir a pé, só que a polícia conseguiu prender esse homem, que é natural, lá de Ubajara, no Ceará, esse motorista que tem 53 anos. O carro era clonado, estava com registro de roubo desde 2018, e esse homem já tinha passagem pela polícia por receptação e também por adulteração de sinais identificadores. Tanto o homem quanto o carro foram levados para a 15ª DP. Você está vendo agora aí imagens dessa fuga que durou 5 quilômetros, como eu disse, e aí os policiais agora estão descendo, porque ele estava na ribanceira, e eles voltam com esse homem já, Brunoso, felizmente, conseguiram pegar.